Foi um dos grandes momentos da história do balão. E eu estou exemplificando aqui do lado, para vocês verem. Essa fase do balão foi maravilhosa. Foi isso que deu a popularidade do balão. Eram bonecos que se viam no alto. Não estão todos aqui, porque já tem muito tempo, porque tem muita foto que a gente não consegue. Não é tão fácil assim conseguir. Mas muita coisa, poxa, era o Mickey que não está aí, que se via no alto. Tinha o Patinhas no alto, dava para ver. Era uma fase. Minha mãe ficava no portão com um pano na cabeça por causa do sereno, porque o período de balão era na temporada de junho, julho, agosto. Essa era a temporada de balão e o Caetel obedecia a isso. Tinha a entrega da Boca de Ouro lá também, depois, no dia 7 de setembro, que era o limite final para os balões concorrerem. E era uma festa muito concorrida. Tinha futebol de salão. O único que não ia lá era o melão, que era quem fazia o troféu. Ele não ia. Ele dizia, não, não, eu faço o troféu, agora vocês resolvem aí. Ele não chegava. Mas era muito bom. Poxa, vinha gente de tudo quanto é lugar para essa festa. Era religioso. Todo ano o Caetel enchia. E lá estavam o Murilo. Lá foi o berçário, hein? Porque lá estava o João da Colosso, o João Bigode, o Anti-Araja. Estava o Zequinha Machado, que depois fez a Branca de Neve. Todos eles. Tinha um amigo que serviu o exército comigo, Paulinho Canário, que infelizmente não está mais entre nós. mas muita gente boa saiu de lá para fundar outras turmas. Eu não vou lembrar o nome de todos, mas era um grupo muito bom e forte. Agora era um período de 1975. Eles tiveram problema com o papel. que teve até o caso do Américo chegar lá, pegar um balão. Mas eles sentavam já o balão. O João me confirmou que o Américo não foi inventor da senta. Ele simplesmente foi solidário e viu que a turma estava tendo problema. O Américo era um cara respeitado pra caramba em Madureira. Pegou o balão, levou para Madureira, voltou com o balão todo cintado, de cintas juntinhas. E eles soltaram o balão. O balão resistiu legal. Mas o João me falou agora, me confidenciou, que o grande problema que aconteceu naquela época foi o papel. Que o baloeiro não tinha conhecimento daquela perda de qualidade do papel. entendeu? E eles estavam usando da mesma forma que usavam antes. Que teriam que reforçar mais, se soubessem. Mas não sabiam. E assim, a turma da União, no careté, foi sucesso. que enchia de gente ali em fim de semana. O pipoqueiro já sabia, já comprava material pra vender pipoca lá. E vendia muito, porque enchia. Casais de namorado iam pra lá. Marcava encontro lá pra ver. Viu o balão aos beijinhos. era muito bom. Foi uma grande época do balão.